Ele foi aquele artista mais bonito. Amor. Ele é aquele lá que cortou a orelha? Exatamente. Ele é bem famoso por algumas coisas que não são as pinturas em si, né? Ele se suicidou, Flamengo? Sim, Maria. Foi uma coisa bem estranha, né? Porque vocês sabem que o Van Gogh, ele era bem perturbado, né? Era uma pessoa, assim, que tinha muitos conflitos emocionais. Provavelmente, se fossem os tempos contemporâneos, a gente poderia saber que tipo de diagnóstico que ele tinha, né? Ele comia tinta, né? Amarelo. Oi, Maria, não entendi. Ele comia tinta, né? Chegou a comer tinta, uma vez em surto. Então, provavelmente, a gente saberia, teria algum diagnóstico, se fosse uma pessoa na atualidade. Porque a psiquiatria avançou muito nessa área. Então, é provável que ele fosse ou bipolar, ou tivesse algum tipo de distúrbio psiquiátrico, né? Que talvez com algum remédio, com tratamento psicológico, ele poderia ter tido uma vida um pouco mais tranquila. Mas não foi o que aconteceu, certo? Então, assim, o Van Gogh, como vocês sabem, nasceu na Holanda. Ele nasceu numa família que tinha uma boa posição econômica, não era uma família pobre. Ele serão cinco irmãos, três mulheres e... Não, acho que dois mulheres e três homens. Mas ele ficou muito amigo, especialmente parceiro, companheiro, do seu irmão Teu. Então, muitas coisas que a gente sabe sobre o Van Gogh agora, é porque o Van Gogh e o Teu se escreviam cartas. Lembrem que, na época, não havia outros meios de comunicação. Ele nasceu no final do século XIX, lá começando o ano 1900. No final do ano 1800, então, é bem antigo. Então, eles se escreviam muitas cartas. E tudo que a gente sabe de Van Gogh é através dessas cartas que eles se escreviam, se escreviam como grandes amigos. Então, Van Gogh contava o que estava acontecendo na sua vida, quais serão seus sonhos, suas angústias, né? Então, Marina apareceu. Oi, Marina. Então, o Van Gogh nasceu nessa família e ele começou a trabalhar numa galeria de arte de um tio. Trabalhou por algum tempo, até que teve problemas, né? Ele, desde jovem, começou a mostrar essa perturbação, né? Ele se irritava, ele ficava bravo, né? Ele fazia umas coisas que eram difíceis de se lidar com ele, às vezes. Então, o tio acabou demitindo ele. Então, o Van Gogh foi para a França, foi estudar, foi conhecer os artistas. Ficou um bom tempo em Paris, que era o centro. Vocês lembrem que Paris, naquela época, era um centro cultural muito grande, onde estavam acontecendo muitas coisas. Oi? Até hoje, né? Até hoje. Só que hoje é mais distribuído, né? A gente tem coisas acontecendo no mundo da arte em todo o planeta. Lá na França, continua. Só que naquela época, era um centro de reunião dos artistas, da Belle Époque, da vida boêmia, sabe? Então, existiam até lugares famosos, o Moulin Rouge, o Barcinhos, lá de Paris, onde os artistas que hoje são muito famosos se reuniam para conversar, né? Eram amigos e conversavam sobre arte. E ali que nasceram, então, todos os movimentos da arte moderna. Não todos, porque... Ou seja, não é que estavam somente ali, né? O que acontecia na França, também acontecia na Alemanha, também acontecia na Inglaterra. Mas o centro mesmo era na França. E depois ia salpicando, se espalhando, até porque os artistas que moravam em outros lugares iam para a França para ver o que estava acontecendo. Lembrem que na época não tinha internet para a gente saber o que está acontecendo na França. O que está se conversando sobre arte. Então, os artistas precisavam viajar. Da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da Inglaterra, de todos os cantos da Europa, eles iam lá para a França, se conheciam, conversavam e muitos trabalhavam juntos. Certo? E o Van Gogh também fez isso. Só que ele não conseguiu o sucesso, até por causa do seu desequilíbrio emocional e mental, que outros artistas tiveram. como o Picasso, como outros artistas que realmente conseguiram ter sucesso em vida. Vocês sabem que o Van Gogh não vendeu nenhuma tela em vida. Ele morreu pobre, pobre, pobre. Quem ajudava a se manter com vida era o irmão teu, que até tentava vender os quadros dele e tudo mais, mas não conseguia. E ajudava ele financeiramente. Então, o Van Gogh se virava como podia. Só que, assim, ele era muito perturbado, teve relações, assim, complicadas com as mulheres, uma com uma prostituta, outra com uma mulher que já era caçada. Sabe aquelas pessoas que nunca tem, que as histórias são sempre meio complicadas? E isso também colaborava, né, com todo o desequilíbrio dele. Porque não teve um casamento, assim, tranquilo, ou algum entorno. Ele ficou brigando com o pai, depois teve que voltar para a casa dos pais. Então, foi uma vida bem difícil. Só que ele era uma alma muito sensível ao mesmo tempo. Sabe? Era uma pessoa que tinha muita empatia, que se preocupava com os outros, com a Dora Leia. Por isso, ele representou também várias cenas de trabalhadores, né, da pobreza, da humildade. Até porque a vida dele era uma vida muito humilde. Então, ele sabia também de que se tratava, mesmo ele tendo nascido numa família com um poder adquisitivo tranquilo, né. Mas, então, ele foi amigo de Toulouse-Lautré, que é um artista também famoso daquela época, e do Gauguin, tá? E essa história da orelha, dizem que foi depois de uma... O Gauguin, ele foi primeiro para o Paris, certo? Aí, em Paris, ficou um tempo, não se adaptou, e foi lá, que foi o final da vida dele, para Arles, que é um lugar no sul da França, tipo um lugar no campo, sabe? Afastado da cidade. Foi de Paris, que era a grande cidade, para um lugarzinho tranquilo, calmo, no meio da natureza. Esse quadro do quarto de Van Gogh, da casa de Arles, ele pintou ali. É do final da vida dele. E ele já tinha conhecido o Gauguin. E o Gauguin foi visitar ele ali em Arles. Só que eles ficaram ali uns dias, uma semana, e já deu briga, deu conflito. Aí, o Gauguin pegou suas coisas e voltou para a França. E depois daquela briga, foi que o Van Gogh cortou a própria orelha. Alguns dissem que ele... Não dá para saber por que ele estava... Sabem quando as pessoas têm desequilíbrios mentais? Tem momentos de lucidez, né? Ali, quando ele estava lúcido e tranquilo, ele pintava. Ele não pintava quando estava no que a gente chama de surto. Não sei se ouviram alguma vez falar de surto psicótico. É um ataque de loucura, né? É um ataque de loucura mesmo. É o momento em que a pessoa sai da realidade, sabe? Tem uma desconexão com a realidade. Então, não dá para saber o que passou pela cabeça do Van Gogh, o porquê que ele fez aquilo. Inclusive, ainda não dá para saber exatamente para quem ele mandou essa orelha. Se foi para o Gauguin, se foi para aquela prostituta que ele estava apaixonado. Tem várias histórias a respeito disso. A gente somente sabe que, de fato, ele cortou sua orelha. Que sangrou bastante. Que ele foi parar no hospital. Ele foi atendido no hospital. Ele escreveu cartas no hospital para o teu. Teu, irmão, fica tranquilo. Eu estou bem falando de outras coisas. Mais uma carta para tranquilizar o irmão. Que ele estava bem. Enfim. Ele foi ficando cada vez pior, digamos assim. Os surtos eram cada vez mais recorrentes. Mas é importante saber que ele pintava não quando estava em surto. Não quando estava no estado de loucura. Ele pintava quando estava bem. E depois que ele cortou a orelha, um tempo depois, ele se deu um tiro no peito. Só que ele não morreu na hora. Passou uma semana no hospital até que finalmente não resistiu. Então, Maria, você falou, foi um suicídio? Sim, foi um suicídio mal sucedido no começo. Só que acabou o levando à morte, realmente. E ele era jovem ainda, né? Enfim, foi uma vida bem... Fala, Maria. Vocês conseguiram ouvir o que a Maria falou? Porque, para mim, chegou tudo entrecortado. Se alguém puder repetir para mim. Para mim também, eu não entendi. Alguém eu consegui ouvir bem? Não, ficam as pessoas gritando atrás. Não, não é por isso. Não, não é por isso. Não é nem eco. Para mim, é entrecortado. Maria, se tu tentar escrever, de repente, a gente consegue... Seria legal saber o que tu falou. Ou tu tenta falar de novo, ou tu escreve. Escreve no chat. Pode ser, Maria? Isso. Aguardamos, hein? Prof. Sim. Você pode clicar para a tarefa? Só um pouquinho. Maria? Vai escrever alguma coisa ou não? Aqui. Naquela época, muitas pessoas deviam morrer por conta de problemas mentais. Com certeza, Maria. E sem diagnóstico e sem ajuda. Porque vocês sabem que, hoje em dia, tem muitos distúrbios que são perfeitamente tratáveis. Não. Então, pensem que o Freud começou recém no começo do século XX. O nascimento do psicoanálise. Então, até Freud, não havia um estudo da mente humana. Ainda a mente humana continua sendo um mistério. Vocês sabem que o cérebro humano é um grande mistério para os cientistas. Quer dizer, sabem muito mais do que naquela época. Muito, infinitamente mais. Mas ainda há muitas coisas que eles têm que descobrir, que sabem que não compreendem o mecanismo. Mas tem doenças que é uma sustância que está faltando no corpo, que se você dá para a pessoa, essa sustância já equilibra. A gente pode tratar depressão, pode tratar bipolaridade, pode tratar esquistofrenia. Todas as doenças, algumas são mais difíceis, outras são mais simples. Mas na época, imagina, deveriam ser até discriminados. Exatamente, Maria. Tem a dupla personalidade, tem a bipolaridade, aquelas pessoas que passam da... Como é que se diz? Da euforia, uma alegria muito exagerada, para a depressão profunda. Então, as pessoas vão alternando. Eu conheço amigos, pessoas muito queridas, muito inteligentes, que têm esse problema. E aí, eles têm que tomar um remédio e ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Só que na época, eles, como eu estava falando, deveriam ser até discriminados por causa do desconhecimento. Certo? Então, o que eu ia falar sobre Van Gogh? Muito bem. Então, Van Gogh, sobre a tarefa dessa semana. O Van Gogh, quando ele estava vivendo ali em Arles, ele fez amizade com um carteiro. O carteiro, com as pessoas comuns, né? As pessoas que ele via regularmente. Imaginem, no carteiro, era uma figura que ele via bastante. Esperem aí que a Maria colocou uma pergunta. É tipo o que aconteceu no holocausto brasileiro, não é? A que você se refere com o holocausto brasileiro? A ditadura? Maria, não entende bem a pergunta. Se tu quiser me explicar melhor. Sim, totalmente, totalmente, sim. A discriminação sempre existiu, né? E quanto mais atrás, mais forte. Lembrem, vocês sabem que aqui no Brasil, teve uma mulher muito famosa, que eu esqueci o nome, já vou lembrar. Que ela inovou no tratamento psiquiátrico, porque quando... Primeiro que foi a primeira mulher que conseguiu ficar na psiquiatria, dentro de um hospital, trabalhando num meio completamente machista. Quando ela entrou no hospital, ela viu que os pacientes psiquiátricos, eles estavam sendo tratados com eletrochoque, com coisas assim, torturantes. E ela, adivinhem com que ela começou a trabalhar? Foi com arte. Isso. Ah, não sei qual filme. Mas ela descobriu que os pacientes, quando ela entregou material de desenho e pintura, eles começavam a desenhar espontaneamente mandalas. Porque ela descobriu, então, que as pessoas que têm desse equilíbrio mental, emocional, elas procuram o equilíbrio através desse desenho da mandala, né? Daquela simetria, daquela harmonia, então, o que não está dentro de mim, eu procuro fora. E ela fez uma grande revolução na psiquiatria. Até então, eletrochoque, camisa de chaleco de força, coisas que a gente só de pensar fica arrepiado. Porque era realmente quase uma tortura. Então, o louco, o desequilibrado, era tipo uma coisa que não prestava, né? Uma coisa que era um problema, né? Então, agora, graças a Deus, as coisas mudaram. Não tanto como a gente gostaria, porque a gente sabe que a realidade de alguns lugares ainda não é boa, sobretudo os lugares públicos. Mas a gente, pelo menos, tem a consciência de que desequilíbrios mentais são doenças que a gente tem que tratar. E que ser humano é ser humano, com doença mental ou sem doença mental, que temos todos os mesmos direitos e que precisamos e que merecemos de ajuda. Sim, sim, Maria. Sim, tem uma realidade bem escura. Porque, né, a homossexualidade também foi considerada uma doença até pouco tempo atrás. Então, nós temos grandes conquistas que são muito recentes e que a gente tem que cuidar muito, né? Para não perdê-las. Até porque esses tempos são de um retrocesso bastante grande nesse sentido, né? A gente voltou a discutir coisas que a gente achava que já estavam bem claras. Como, por exemplo, que a homossexualidade, a homoafetividade não é uma doença. Certo? Mas, naquela época, né, com aquela estrutura tão rígida de pensamento e com aquele desconhecimento, né, isso acontecia e isso suscitava discriminação e tudo que vem em consequência, tá? Mas, então, voltando para o Van Gogh. Ele fez amizade com esse carteiro e com a família do carteiro, tá? E ele também fazia amizade com isso, com as pessoas que estavam no seu convívio cotidiano. O carteiro ia muitas vezes na casa dele porque ele mandava muitas cartas para o seu irmão, certo? Então, ele fez uma série de retratos, ele fez uns 22 retratos, onde ele vai trabalhar com cores complementares. Lembram das cores complementares? Quem lembra? Sim. Pode falar, Maria, que tu lembra. A gente estudou no segundo ano e depois a gente, acho que, reviu no sexto. Quais são as cores complementares e quais são as características dessas cores? Quem lembra, pode falar. Tá certo, Victor, que pena. Tudo bem. Quem lembra, quais são as cores complementares? Fala, Maria. São as que combinam. Sim, mas combinam é muito abrangente. Vocês lembram do círculo cromático, né? O círculo cromático tem o círculo cromático, a gente tem as três cores primárias e as cores complementares no meio delas, né? E, de um lado, temos, por exemplo, a cor vermelha. E exatamente no círculo do outro lado, no lado oposto, tem a cor verde. Quer dizer, verde e vermelho são cores opostas e complementares, a gente chama. E, além do par de vermelho e azul, vermelho e verde, nós temos o amarelo e o roxo, e o laranja e o azul. Aonde que tem laranja e o azul? Bem presente. No círculo, na escola. Muito bem. Por que será que nos logos, nas publicidades, etc? Que ele chama a trilha. Exatamente. Né? Então, são cores que são contrárias e, ao mesmo tempo, complementares. Quer dizer, uma destaca a outra. É uma coisa que, visualmente, chama muito nossa atenção. Combinam bem, apesar de ser completamente opostas. Então, uma destaca a outra. Então, o Van Gogh trabalhou bastante nessa série de retratos com esse jogo de cores complementares. O Van Gogh, por que vocês acham que o Van Gogh é considerado um impressionista, por alguns teóricos? O que é que compartilha com os impressionistas? O Jensson, não deu pra entender nada. Fala de novo. O jeito que a gente tem, a pincelada dele. Muito bem. A pincelada dele é extremamente enérgica. Ele usava muita tinta, gente. Não era como eu, que fico cuidando a tinta pra não gastar. Então, ele pegava a tinta, o pincel, e a abundante, né? E muita tinta a óleo. A tinta a óleo. Fala, Maria. Dá pra ver. Dá pra perceber que as telas têm textura, né? Chegam a ficar altas, pesadas. Mas ele consegue fazer isso porque ele trabalha com tinta a óleo. Que é uma tinta que permite que você coloque muita quantidade. Inclusive, você pode trabalhar com espátula. Tem umas espátulas pequenininhas de pintor. Que muitos artistas gostam de usar em vez de pincel. Então, você consegue carregar um monte de tinta. Claro que é uma tinta espessa, pouco diluída. Porque se tiver muita água, vai escorrer. Não vai dar pra fazer. Mas com a tinta bem pura, você pode colocar bastante quantidade de material na tela. E ela vai... Uma textura visível, né? Como, Maria? Uma textura visível. Bem visível. Dá vontade de tocar. Só que a gente não pode. É proibido, né? Mas são aquelas telas que a gente tem vontade de tocar pra descobrir as texturas. Igual a Eli Heil, que é uma artista catarinense que tem várias obras aqui no MAS, que a gente pode ver no colégio catarinense. Que ela trabalhava com muita tinta. Até parece que tivesse uma massa de tanto relevo que tem as pinturas. Então, a pincelada dele, ele descrevia a personalidade dele, né? Porque se eu sou uma pessoa muito calma, muito sem, muito tímida pra dentro, duvido que eu vou usar essa técnica de... Sabem? Aquela pincelada rápida, inérgica. Dá pra ver, através da pincelada, o jeito em que um artista pintou. Mesmo sem ver ele pintando em vivo. Só pela pincelada. Então, a personalidade dele estava expressa ali. Como em todas as obras de todos os artistas. Nas obras de vocês, também está presente a sua personalidade. Cada um vai colocar o seu jeito, né? Tem um que tem o traço bem forte, enérgico. Sai a cor brilhante, né? Tem outros que são super caprichosos, colocam tudo bem, pintam muito suavecinho. Tem outros que... Então, tem todas as personalidades diferentes e todas vão se refletir na obra de vocês. Aconteceu a mesma coisa com Van Gogh. Então, eu vou apresentar aqui pra vocês esses retratos, pra vocês darem uma olhada. E a tarefa dessa semana é fazer um retrato... Tratado. E para vocês, vamos fazer um retrato nesse tópico. E para vocês, vamos fazer um retrato. Tchau.